Vou jogar pra direita Vou jogar pra esquerda É dois, jogando pra... Não, jogando pra mim não Jogando pra esquerda, tá procurando Tô jogando direita É, tá vindo pra mim, tá vindo pra mim Direção Não, deita um Ah, não é batista então, pera aí Eu vou tentar dar cover, boa Vou tentar dar cover Cuidado com o outro lado, velho Tem cara marcando do outro lado Ai, é porra Eu tô vendo aí no outro lado Meu Deus Tem, tem Acho que devia ser 3 Boa, matou? Matou Ataquei Daniel Ah, esse pack é muito demais Não sei se eu não tô vendo Já foi filho, perdi pra esse cara aqui Curou, Dray? Curou Não Não Tá bom então Nossa Nossa E eu perco pra vocês, caralho Terror Net É da manga Pera aí, dois, 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 três O luco O luco Mais duas Foi um capeta? Tem pra direita também, velho Um, zero, um, zero, um, zero Um, zero, um, zero, um, zero, um, zero Ah, não tô certo Botei uma mina, tem o time brasileiro em cima Mano, só acalma o jogo Se quiser é pra... Joga na esquerda, joga na esquerda ali embaixo Tá, negativa Deixou no gelo, deixou no gelo, deixou no gelo Traz aí, traz aí Tô com um tiro Ah, vim, vim, vim No gelo, no gelo, vim pro direita Caceli, caceli Vai pro ele Caceli, minha peste Caceli Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim Caceli Vim Vim Caceli Vai pra lá de cima, vim Vim Coe é vocês? Pera a boba desse cara Coe é você, tere Vem, tere Você pega a boba dele? Vim, tere Vim, tere Vim, tere Vim, tere Vim, tere É, três Falei! Chega! 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 Da praga! Chega! Chega! Caralho! Eita pôrha, gaiada!